Quando você vem, ou não, o que você quer de mim deixo por aí O que você tem, de onde você é Pode me esquecer, se você quiser Ou se deixar chover, se você vier Eu vou te acompanhar de fitas, te ajudo a decorar os dias Te empresto minha neblina Vamos nos espalhar sem linhas Ver o mundo girar de cima No tempo da preguiça Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo O que você é Enfim, onde você tem Paixão segue por aí Eu não sou ninguém demais E você também Não é só rotopia Em busca do que é belo e vulgar É só rotopia Em busca do que é belo e vulgar Mas tudo bem, o dia vai raiar Pra gente se inventar de novo Mas tudo bem, o dia vai raiar Mas tudo bem, o dia vai raiar Mas tudo bem, o dia vai raiar Certo? Mais tudo bem, o dia vai raiar o